Eu vou ensinar para vocês a montar o triciclo de alumínio da Nator. Esse triciclo é indicado a partir de 18 meses, um ano e meio, tanto a menina como a menina, e até 21 quilos, com altura entre 85 a 1 metro de altura. Esse triciclo é por ser de alumínio e ele tem esse, o que dá um aqui bem alto, então ele serve até uns 5 anos de idade, mais ou menos. Quando, geralmente, a gente compra, eles vêm pela internet, eles vêm na caixa desmontado. Então, aqui tem, como é de menino, essa aqui é azul com amarelo, ele vem o escudo frontal, banquinho, eixo traseiro, esse aqui é o acabamento do eixo traseiro, roda dianteira com pétina de manivela, garfo dianteiro, o canote, que vem aqui enrolado, além do canote, vem aqui a tabela de adesivo, para enfeitar, esse aqui é o paralama dianteiro, as duas rodas traseiras, e dois saquinhos com peças de parafusos, rosilinha, eixo, eu vou começar montando pelo eixo traseiro, um lado já vem com esse reparo aqui, que é para segurar a roda, então essa é a parte para o lado de fora da rodinha, você vê por causa do desenho, né, aqui para o lado do dente diferente, então você vai ficar para o lado de fora assim, esse é o acabamento aqui do eixo, o acabamento do eixo você vai colocar aqui, aqui ó, essa parte, você entorca ela aqui, só vai ter que encaixar aqui depois, o eixo, você vai passar por aqui, passa por dentro, e aí você vai pôr a outra roda, e nesse aqui vem a bucha, para a outra roda, a bucha, aqui para encaixar facinho, você solta um pouquinho para o parafuso, para poder a bucha entrar ali, certinho no eixo, então essa parte da roda para fora, você vai encaixar aqui no eixo, e encaixar a bucha, e agora nós vamos dar o aperto, a gente vai apertando aqui, a bucha ela vai inchar, e vai deixar mais a roda sair, se eu não ia precisar desmontar, é só rodar aqui, colocar a chave, e rodar ao contrário, que solta, vai soltar a roda, vem apertadinha, vou dar uma apertada aqui, também, esse aqui já vem colocado, pode ser que ele venha meio frouxo, não, tá bem apertado, óbviozinho, aqui o saquinho de parafuso, é legal o parafuso, que vai fixar o eixo aqui, óbviozinho, esse parafuso, é o maior, ele é o do banco, vem duas portas, maior, e menor, esse menor é aqui do eixo, esse maior é do banco, então você vai reservar um ponto, um pouco para o banco, e vai colocar o outro, encaixa certinho, importante essa parte verdinha, sempre ficar para fora, essa parte, é a trava, no parafuso, e agora vamos pôr o parafuso, fazer um aperto, aqui você aperta, até, não ficar coxado, assim que você ver que ficou duro, não precisa apertar mais, se você apertar, além do, do, do que necessário, é, pode quebrar, é, ou, ou até mesmo, espanar, a porta, ou, parafuso, ou, quebrar as partes plásticas, né, é, é, o tamanho dele, é, aproveita muito, né, porque, é, ele, você pode usar aí, a criança até, de cinco anos, é, pode, pode usar ele, porque ele é bem grande, é, agora vou montar a parte da frente, assim, tá só, né, ó, agora nós vamos montar o guidão, nessa parte aqui, é, montar o guidão aqui, antes, antes de montar a roda, porque, se você montar a roda, depois fica difícil, de montar essa parte aqui, porque ele vai em um parafuso, por debaixo, então vamos montar aqui primeiro, para facilitar, assim, 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 ó, o eixo, apoiar por cima, embaixo, que você vai encaixar, para o paralama, e aqui, por baixo, você vai apanhar a porta, se você montar ali, primeiro, a parte da roda, depois aqui, fica difícil, você montar, e você vai apertar, não precisa apertar mais, agora sim, vamos olhar aqui, as rodinhas, aí tem os buraquinhos aqui, que vai os dois parafusinhos, e que encaixa certinho aqui, ó, agora, vou colocar um tiquetalado, aqui, agora, vou colocar um tiquetalado, aqui, que vai ser feita, e que vai ser feita, que vai ser feita e que vai ser feita... que vai ser feita... a parte da, o senão trama-se... e que vai ser feita... é só uma pausa, E aí já está quase pronto, já está quase montado, agora vamos montar o banco, o banco Ele tem, aqui é pronto, você vai pôr o parafuso, a porca, ele tem duas regulagens de tamanho, como essa criança tem 3 anos e meio, então eu vou pôr ela lá de trás, para que a criança seja maior Aí quando a criança é bem pequenininha, você põe ela da frente, no caso, aqui ó, aqui seria para a criança quando é mais pequena, um ano e meio E aqui para trás, quando a criança crescer mais, olha esse tamanho, pode ver que aumenta bastante, né Aqui quando, como é bem alto, dificilmente vai dar problema quando a criança, pode bater o joelho aqui Então, esse é bom que a criança cresce e ele continua sendo usável, né, não vai ficar pequeno com a criança Então, vou pôr aqui, ó, a porca com a borrachinha trava para fora Encaixou certinho Aqui o parafuso por baixo Vou encaixar aqui Vou guardar o primeiro aperto Agora vamos fazer o arcox Ficou bem apertadinho Agora ela vai pôr a borrachinha, né Para pôr a borrachinha tem que soltar aqui, ó Vou pôr uma chave menor aqui Ó, essa são as diferenças, né Essa é a chave de fenda e essa é a chave Philips Nem sempre dá para usar a mesma chave Nesse caso aqui mesmo a chave de fenda não dá para usar Só a chave Philips, que é a estrelinha Soltar de um lado E soltar um pouco do outro lado Assim, ó Solta assim, só para pôr aqui, ó Vou apertar de um lado Do outro lado Mais um pouco desse lado Pronto E agora nós vamos pôr os adesivos A última pecinha que ficou passando Faltando essa aqui Que é o escudo, né No caso esse que é de menino Ele vem com esse escudo No modelo de menina Vem com uma cestinha aqui Vamos pôr agora os adesivos Essa é a cartela de adesivo, né Vamos começar pelo escudo O escudo é esse redondo Centralizar ele bem Para ele ficar bem encaixadinho Colando aqui o meio E depois pelas laterais Para não ficar a bolha Ó Para um lado Ó Para o outro Que é evita de criar a bolha No meio do adesivo Se criar alguma bolha Você vai empurrando Ela pela lateral Até ela sair Caso não consiga É só dar um furinho Com uma agulha Mas no caso Ficou bom Ficou perfeito Agora é só encaixar ele aqui Tem encaixezinho Também tem encaixezinho Tá bonito Agora vamos para o banquinho O adesivo do banquinho É esse aqui, né Legal A gente vai encaixar ele aqui Vai centrar ali, tá Colar no centro Vou começar a colar Para fora Colar no centro Para fora Para evitar a bolha Desse lado É a mesma coisa Serve do centro Para as laterais Perfeito Se ficar alguma bolinha Você vai empurrando ela Já está saindo Prontinho Está certinho Agora é esse aqui Centralizar, né Para ficar mais bonito Para ser Cada vez vai ficar mais bonito Agora vamos pôr os adesivos Aqui da frente Esse aqui é o meu Aqui tem uma tabelinha Da onde você vai pôr os adesivos Colar o adesivo Somente após montar o produto Esse aí E o boy Que é o número 2 Que é o número 2 É aqui, ó O número 6 É lá atrás E o número 4 É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui Mais ou menos Um dedo De cima Um dedo De baixo Para você colar No outro lado É no mesmo Centralizado Igual, né Um dedo Vamos Um dedo Esse aqui ó Faltando um dedo, o outro lado é uma coisa E aí O outro lado está na mesma posição. O alumínio é aqui, atrás, e aqui, 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 o interpol solta nesses dois que você vai colocar aqui na frente. a manezinha você vai colocar prontinho montadinho boleto qual a criança que não vai ficar feliz com o brinquete inglês até a gente tivesse um grandão pra gente andar eu ficaria feliz de ganhar um muito bonito eu agradeço a todos que viram o vídeo se você por acaso foi útil pra você te ajudou você ficou feliz por ter visto o vídeo que ele tinha te ajudado de alguma maneira se você puder dar um like e também fazer um comentário vai ajudar a gente pra ajudar o canal então eu fico agradecido muito obrigado a todos que assistiram o vídeo e aí e aí e aí e aí e aí